Opa, tudo bem? Se você chegou nesse vídeo, possivelmente é porque você tem um grande interesse com Linux, assim como eu. Bom, deixa eu me apresentar, meu nome é Matheus Miller, eu tenho um canal no YouTube chamado Linux for Fasters, onde eu produzo muito conteúdo sobre Linux. Além disso, eu trabalho no SAP, que é a maior empresa de desenvolvimento de software do mundo, atuo no time de segurança, dando suporte para clientes a nível de segurança dos produtos da SAP. E além disso, eu também tenho várias certificações Linux, entre elas a LPI 3, que é o nível máximo de certificação da LPI, e a LFCE, que é uma certificação de nível máximo também da Linux Foundation, e diversas outras de Linux, tá? Hoje eu já treinei mais de duas mil pessoas em outros cursos online que eu fiz, já provei diversas pessoas nas provas de certificação da LPI, e hoje eu tô produzindo esse curso aqui, o Formação Profissional Linux. Esse curso aqui, ele veio para resolver um grande problema que a gente tem hoje no mundo de TI. Muitas pessoas querem trabalhar com Linux, com DevOps, com Cloud, com segurança, com Pentest e diversos outros, mas sem ter uma base sólida antes. Então esse curso veio para dar justamente essa base de conteúdo sobre Linux. Depois desse curso, fazendo todos os exercícios práticos, se preparando bem, você com certeza vai estar preparado para ingressar no mercado de Linux, como o sysadmin, como o cloud, como o DevOps, enfim, com o que você tiver relação com o Linux, você vai realmente ter uma base de conteúdo para apresentar em uma possível entrevista. Esse curso, ele é 100% prático. A gente começa trabalhando a linha de comando desde lá das primeiras aulas, tá? Não existe interface gráfica nesse curso, é só linha de comando para quem quer aprender Linux de verdade. E a gente vai gradativamente aumentando a complexidade até chegar na parte de configurações de serviços. A gente vai aprender sobre Apache usando Virtual Hosts, a gente vai aprender Nginx atuando como Reverse Proxy, SMTP, integração com Ymap usando DoveCot e diversos outros serviços focados na administração de servidores Linux. Além de tudo isso, você vai ter uma base um pouco teórica, explicando cada serviço antes, o que ele faz e você vai ter os slides disponíveis para você consultar posteriormente. Ah, Matheus, mas eu não vou ter nenhum bônus? Sim, de bônus você vai ganhar mais laboratórios personalizados para cada serviço, como configurar um DNS, como configurar o Squid, cada um deles vai ter um lab em PDF explicando passo a passo para você consultar e não perder tempo pesquisando na internet. E claro, você vai ter o meu suporte privado para te ajudar em qualquer dúvida que você tiver referente a esse conteúdo e também referente a sua carreira, se você estiver se preparando para alguma entrevista ou qualquer coisa do gênero que você precise de uma força ali, eu vou estar aqui para te ajudar também, tá bom? Bom, talvez você esteja se perguntando, mas esse curso realmente é para mim? Eu desenvolvi esse curso para pessoas que não têm conhecimento em Linux e queiram aprender Linux de verdade, não vai ser nada fácil, mas é um conteúdo pesado, mas é justamente a gente começar do básico e aumentando. Ou caso você já tenha um pouco de conhecimento, mas queira de fato abrir os horizontes, aprender a configurar serviços e essas coisas. Caso você já seja um profissional dessa área, não faz tanto sentido fazer esse curso, tá bom? Muito bem, se esse conteúdo te interessou, eu te convido a olhar os módulos aqui embaixo, nessa página, só rolar um pouquinho para baixo, você vai ter acesso a todos os conteúdos e o resumo do que você vai aprender em cada um deles, para você ter realmente certeza se você quer participar dessa turma comigo. E se você tiver alguma dúvida, tem também ali uma parte de FAQ, onde eu respondi algumas perguntas que o pessoal já me enviou, mas caso a dúvida que você tenha não esteja sendo respondida lá embaixo, você pode enviar um e-mail para forfasters arroba gmail.com e eu vou te responder. Então é isso aí, um grande abraço para você e bora aprender Linux de verdade, hashtag sisadminraiz.